Mário, sem querer parecer esquisita, mas seu irmão era muito gato. O mais gato. Acho que ele iria gostar de você. Ué, por que você achou isso? Mas sei lá, a personalidade de vocês meio que combina. Por que você me chamou pra vir aqui hoje? Por que não a Jéssica ou a Fernanda? Não são suas melhores amigas? É que na noite da Gincana, quando eu tive o ataque de pânico, foi você que me ajudou. Não elas. Verdade. Eu sei que você tinha que dar tchau pra sua irmã naquela noite, mas por que... Na frente das pessoas? Tá tudo sendo tão público com o Pedro. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo fofoca. Até dizem que ele recebeu o que merecia ou que não. Só queria que todo mundo soubesse que eu amava ele. Que ele merecia uma família muito melhor. Então, por que a gente não faz isso? Por que a gente não mostra pras pessoas que, apesar de tudo, o Pedro tinha uma família boa? Vai, Mário, eu te ajudo. O quê? Você não acha que seu irmão merecia uma família melhor? Por que a gente não tenta, pelo menos? Não tem como, Verônica. Você não conhece minha família. Você não sabe todas as merdas que eu vivi nessa casa. Pelo jeito, você não sente tanto assim. Faz isso pelo seu irmão. Foda-se seus pais. Deixa que eles revidem. Eles vão. Eles vão me matar. Não tem como, Verônica. 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 Abertura